O que é a propriedade intelectual? 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 E caso hajam litígios sobre a questão das patentes da Covid-19 que envolvam o INPI, esses litígios chegarão à Justiça Federal e os juízes federais estarão enfrentando a questão ou as diversas questões que daí surgirão, justamente porque o INPI é uma autarquia federal e a competência em razão da pessoa é da Justiça Federal. Então, um litígio que envolva o INPI e um titular de um pedido de patente ou de uma patente, certamente e obrigatoriamente será dirimido pela Justiça Federal. E a Justiça Federal, a competência poderá ser territorial da sede do INPI, Brasília ou Rio de Janeiro, ou da sede do titular, o segundo réu ou outro réu, titular da patente ou do pedido de patente, e poderá ser São Paulo ou Mato Grosso do Sul, nossa terceira região. Então, o que nos afeta é o que interessa, então, ao TRF-3. Dois pontos que eu gostaria de dividir com os senhores hoje, que são relacionados às patentes da Covid-19. Duas questões podem surgir principais aos juízes da terceira região. A primeira delas é sobre a concessão ou não de patentes relacionadas a invenções da Covid-19. Então, certamente, se houver inovações e invenções, se houver pedidos de patente em andamento, e há pedidos de patente em andamento no INPI, até com pedido de urgência, as decisões do INPI de apressar os pedidos ou não, de indeferir ou conceder esses pedidos de patente, poderão ser questionadas perante o Judiciário e serão os juízes federais que vão dirimir essas questões. Então, a primeira questão que pode interessar aos juízes federais é caso o INPI venha a ser acionado por empresas que obtiveram patentes, que não obtiveram patentes, que tiveram seus pedidos de patente rejeitados, terceiros que se oponham a esses pedidos de patente, ou até mandados de segurança tratando de uma urgência nos casos de exame desses pedidos de patente no INPI. Então, essas questões certamente serão trazidas à Justiça Federal e a Terceira Região está envolvida nisso também. Outro ponto bastante relevante é relativo às chamadas licenças compulsórias. Todo pedido de patente ou patente é passível de um licenciamento, isto é, uma autorização para que um terceiro produza ou também produza, legislação brasileira prevê a possibilidade da licença compulsória, isto é, em determinadas situações, independente da vontade do titular da patente, ou do pedido de patente, esta patente ou esse pedido de patente será licenciado obrigatoriamente a um terceiro. E uma das possibilidades é em caso de calamidade pública. O Brasil tem regulamentação para isso na Lei de Propriedade Industrial, está autorizado a fazê-lo pelas convenções internacionais às quais o Brasil faz parte, tanto a Convenção de Paris quanto a Convenção do TRIPS, que é um anexo da Convenção da Organização Mundial do Comércio, autorizam a existência de licença compulsória, e nós temos na Lei de Propriedade Industrial, a 9.279, o artigo 71, que diz expressamente, nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida de ofício licença compulsória, temporária e não exclusiva, para exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. Então, é um caso de emergência nacional ou interesse público, sem sombra de dúvida, e o Poder Público Federal, a União, pode decretar isto, então, e decretar a licença compulsória. Essa matéria vem regulada depois por dois decretos presidenciais, o decreto 3.201, de 1999, e o 4.830, de 2003, que exaustivamente tratam da matéria, e que permitem ao Poder Público, então, interferir na relação privada e determinar o licenciamento compulsório, isto é, os órgãos da União, Fiocruz, os laboratórios públicos Fiocruz, Farmanguinhos e outros, poderão produzir, por uma determinação do Poder Público, e o titular será remunerado por um valor que será fixado pelo governo, e pelo INPI pode participar dessa fixação, e todo este relacionamento, de certa forma, compulsório, por se tratar de uma situação excepcional, pode vir a ser questionado no judiciário. Então, serão os juízes federais, com a participação do INPI e da União, que irão discutir essa matéria. Existem até alguns projetos de lei muito recentes, agora do final de março, projetos de lei 1.320, 1.462, 1.184, que pretendem regulamentar um pouco mais, ou novamente, a matéria das licenças compulsórias, mas, na minha opinião, esses projetos de lei são desnecessários, porque os regulamentos que existem, do artigo 71 e dos decretos que eu mencionei, são suficientes para que a União, o INPI e o Judiciário Brasileiro, se manifestem e coordenem, e regulamentem as licenças compulsórias no Brasil. As licenças compulsórias, portanto, existem, para haver um instrumento de pressão, para que as empresas colaborem, empresas titulares e patentes colaborem, é um instrumento público, mas que em que se busca a harmonia, e o Judiciário Federal saberá dirimir essas controvérsias, caso ajam com competência, e tem os instrumentos normativos para isso. Muito obrigado, mais uma vez, pela minha participação na Escola de Magistrados do TRF3, é um prazer, e fico à disposição. Obrigado. Obrigado.